O mundo de beleza está fascinante e sumamente inovativo. Com cada desenvolvimento novo internacionalmente, nós aqui na Aruba temos algo novo para experimentar com ele. L'Oreal acaba de lançar um produto novo, Oleo Therapy. É bem com shampoo, conditioner e seu tratamento para nutrir e hidratar boca bem completamente sulfate-free. É shampoo de ingrediente de aceito especial que traja para nutrir boca bem, ilumina a textura de cabelo, largando boca bem suave e hidratar. É o Oleo Therapy Conditioner da formula com seis aceites mix em outro que crea uma hidratação profunda de meu cuero, cabeludo e também riba e curva de boca bem. É da promover brilho e nutrição, relaxando o cabelo de uma hidratação completa. O Oleo Therapy, self-heating oil, está um aceite caliente junto com o vapor de giz abre o produto aqui e bota cinta e caliente riba bomã. O vapor giz aplica e saca riba o cuero cabeludo e la que melt down. Té na boca bem. É da warm-up e imediatamente den a temperatura ideal, assim que nutriendo boca bem maltratada sem a giveta e assim que relajando boca bem de toda a unha grise biais. E para terminar o tratamento aqui, Oleo Therapy também tem sua Deep Recovery Mask, onde é que saca-se o toque final de nutrir boca bem de um deep conditioning, fazendo com o efeito completo de hidratação, desde o cuero cabeludo, tem a boa punta de cabelo, restaurando o cabelo maltratado e seco. L'Oreal tem sua campanha de para cada compra de 98 florim, pode receber um sombre de L'Oreal completamente gratis. A campanha é valida até depois do campamento. Passamos um mês na Botica Santa Ana ou na qualquer outra botica Rondi Aruba para buscar o produto de L'Oreal.